Mulherada, a hora de ficar mais bonita e de se cuidar. Ruby Rose é incrível, gente. Já há 14 anos no Brasil e tem uma linha completa de maquiagens, produtos bem versáteis. Você tem tudo aqui que você precisa e que você adora. E claro que você tem as paletas que deixam a gente enlouquecida. Além dessa linha completa de maquiagem, também tem uma linha de cuidados com a pele. E hoje eu vou destacar dois lançamentos, que é a linha de brumas fixadoras. Aqui você tem Soft Matte para matificar e a Perfect Glow para iluminar ambas, para fixar, hidratar e tonificar, que você pode usar antes e depois da make. E o melhor, tudo isso daqui é disponível através do site. Eles entregam em todo o Brasil ou até a revenda mais próxima de você. Entra no site rubyrosemaquiagem.com.br. É um produto incrível, com preço extremamente flexível. E mais, coloca no final da sua compra no cupom de desconto. Escreve lá, Rubi Gazeta, para você obter 10%. E aproveite.